Meu mar! Realmente inspirados Tem gente forçando o barra Gente querendo inventar Fazendo samba na marra Sem ligar pra criação Dessa gente eu gostaria de atenção Pois nessa terra de ninguém o samba se mantém Porque mantém tradição Dessa gente eu gostaria de atenção Pois nessa terra de ninguém o samba se mantém Porque mantém tradição Estou querendo criticar pra construir Pra não deixar quem é do contra criticar Pra acabar com os argumentos de quem diz Que o samba não justificou Só tem raiz Fala sério Novos escreveram vida a voz do coração Deixa fluir a verdadeira inspiração E assim realmente criar Para continuar o que nos ensinou Velhas bolas, cadeia, nosso calo aqui Só assim, sem ter o que falar Eles vão se culpar, vão cantar e tocar Almoçambas Eles vão se culpar, vão cantar e tocar Almoçambas Imagina, vem com a rapaziada me ouvir Que surgiu gente como você, meu companheiro Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Obrigado.